Olá você que está assistindo seja muito bem vindo a bordo do voo de drone eu sou o Renato Freitas e nesse final de semana vamos a Teresópolis cidade serrana do Rio de Janeiro para comemorar o aniversário do nosso filho preferido o Renatinho para quem não conhece Teresópolis fica no interior ao norte do estado distando cerca de 75 quilômetros da capital e olha que interessante apenas 1,5 por cento de sua área estão em perímetro urbano e isso você vai perceber no vídeo de hoje é também a cidade mais alta do estado e portanto um dos climas mais frios da região nos hospedamos numa pousada muito aconchegante sobre a qual irei falar também por isso o vídeo de hoje recebe o selo Turismo VDD então se está gostando das imagens e quer conhecer um pouco mais sobre o lugar já deixa o joinha se inscreve no canal e vem comigo porque vou sobrevoar a pousada Matita Terê e voo de drone a junção das palavras Matita fazendo alusão ao pequeno pedaço de Mata Atlântica preservada onde está inserida e Terê abreviação do nome da cidade onde se localiza forma o nome de uma pousada charmosa e muito aconchegante onde ficamos hospedados neste último final de semana e de onde eu decolei para o meu voo semanal a pousada fica colada ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos de um pouco mais do alto dá até para ver o inconfundível dedo de Deus pico com 1692 metros de altitude e que tem esse nome devido a sua semelhança com uma mão apontando o dedo indicador para o céu é um dos vários monumentos geológicos da Serra dos Órgãos sendo melhor avistado a partir do mirante do Soberbo que fica a pouco mais de dois quilômetros daqui do hotel infelizmente o dia estava tomado de nuvens e só deu para mostrar um pedacinho dele então fica aí com algumas imagens que fiz no local em outro final de semana que eu já estive por aqui a pousada está localizada no bairro do alto conhecido por sua feirinha de artesanato local a feira arte seus shoppings pontos turísticos restaurantes e na nossa opinião a mais divertida das atrações que vamos mostrar mais à frente por enquanto ainda estou fazendo meu voo e nem tomamos o nosso café da manhã acordei cedo e fui fazer o meu voo o silêncio daquela manhã fria só era rompido pelo som da própria natureza que já dava o seu espetáculo e agora também pelo zumbido insistente de quatro pequenos motores que carregavam as lentes que captaram essas imagens incríveis voar num lugar como esse é e tem certeza de belas imagens pois para onde a câmera aponta a mãe natureza está lá representando a onipresença do seu criador a pousada matita terê não é apenas um lugar de descontração e relaxamento também é um local de comprometimento com a sustentabilidade do seu entorno o que é percebido pela perfeita integração com a mata e pela manutenção de árvores nativas e frutíferas que alimentam diversos pássaros você já viu um pé de caqui tão carregadinho de perto assim muito legal né tudo isso sem abrir mão de alguns confortos típicos como piscina spa instalações para reuniões salão de jogos e estacionamento e muito mais comodidades que se você quiser conhecer poderá acessar o site ouvir desfrutar de tudo pessoalmente para isso estou deixando na descrição latitude longitude link para o site da pousada e do google maps apontando para o local casais particularmente gostam da localização eles deram nota 9,2 para a viagem a 2 nos sites especializados em hospedagem depois então do nosso café da manhã vamos até o centro do bairro que dá para chegar a pé até com uma certa facilidade se não fosse por uma subida considerável fizemos as comprinhas básicas embarcamos então no big magic trem lembra que eu falei dele no início do vídeo pois bem ele parte da sua estação ao lado da feirinha e percorre todo o bairro do alto passando por pontos turístico importante entre outros como a igreja com maria local da concentração da seleção brasileira de futebol e aí e aí e aí e aí mas o ponto alto mesmo fica com a performance dos personagens que acompanham o trem durante todo o trajeto e que aqui recebem habilidades digamos muito especiais que não vemos nos quadrinhos e nem na tv diversão garantido e aí especial, chega ao fim também esse vídeo. Se você gostou do que viu, mostra para quem não viu, deixa um joinha e se inscreve no canal, pois esse é o combustível que vai levar o voo de drone para cada vez mais longe para contar histórias e mostrar lugares tão legais quanto esse mais vezes. Vou deixar nas telas finais dois outros vídeos que fiz aqui em Teresópolis, um na Cachoeira dos Frades e outro no Hotel Fazenda G Cava, também uma bela opção de hospedagem, escolhe um, clica e assiste, tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo voo.